Produz tudo, a agricultura produz pepino, a agricultura produz o jegue que vai ser desenhado na serra A agricultura produz pepino que foi, tá sendo resolvido né, tá sendo legislativo E também o berrante, olha o berrante mandioca hein, vocês conhecem o berrante mandioca, você vai conhecer agora Esse é o famoso berrante mandioca, eles estão aqui no canal História O berrante fez uma joga da massa